Naí Grande Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangeno Cadê, cadê, já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangeno Fazia cabelo e barba com navalha Perfumosa como o quê? Bordava os amantes na barra da saia E sambava pra gemer No peito cabia um amor e a gandaia Coração de Banguelê Naí de Mangueira, Jongueira da Laia Que saudade de você Cadê, cadê, já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangeno Cadê, cadê, já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangeno Havia uma negra no pendura saia Pam, 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 do fuso ele Jogava a pernada e rabo de arraia Com os malandros do Dendê Fazia feitiço no pós da Cambraia Com os pretos do Gangerê Batia na lata de banho ao faia Tá na linha do prazer Cadê, cadê, já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangeno Cadê, 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 já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangeno Fazia cabelo e barba com navalha Perfumosa como o que Portava os amantes na parra da saia E só andava pra gemer No peito cabia o amor e a gandaia Coração de Banguelê Naí de Mangueira, Jogueira da Laia Que saudade de você Cadê, cadê, já não posso mais ouvir Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangeno Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, as congadas de Naí? Ouvi dizer, Naí Grande já chegou No céu da Mangueira, Naí Arengueira Tá com Dona Ziquiangeno Cadê, 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 tá lá Tem uma galera bonita no céu Cartola, Dona Zica, Naí Grande Seu padeirinho, Carlos Cachaça Cadê, cadê, cadê meu bolso? Tá no céu Cadê, cadê as pongadas de Naí Aí mocinha, aí mestre Anuízo do violão Aí mestre Valdomino, tia miúda Não sou cavaquinho, que saudade Cadê, 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 cadê as pongadas de Naí Ouvi dizer